Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ellen Pereira do canal Química para Concursos e do blog quimicaparaconcursos.com. Para você que vai prestar prova para o cargo de técnico de operação Júnior no dia 1 de outubro de 2017, eu estou resolvendo questões de química de provas passadas desde o dia 21 de agosto de 2017 e vamos concluir esta maratona de resoluções de exercícios todos os dias às 8 da noite até o dia 30 de setembro de 2017, certo? E hoje é dia 30 de agosto de 2017, ou seja, temos um mês ainda pela frente. Então, eu quero que você se sinta bastante confiante, primeiramente, bastante motivado e saiba que eu estou aqui do outro lado para tentar te ajudar a conquistar essa tão sonhada vaga. E se suas dúvidas forem de química, se o seu calo no pé for química, então curte esse vídeo, se inscreve no meu canal, clica no sininho para você não perder as minhas resoluções e tenha certeza que vai te ajudar de alguma maneira, certo? Para você que vai então prestar esse cargo, eu quero que você entre na minha lista fechada nesse site quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação, se inscreve na minha lista para receber os meus e-mails constantemente, eu não vou ficar mandando muito e-mail, certo? Eu tenho... eu prezo pela... pela... pela sua real necessidade de materiais de estudo, então eu procuro escolher materiais para te ajudar. Então, entra na minha lista fechada para você receber os meus materiais que eu seleciono exclusivamente para você, que vai prestar esse cargo. E vamos seguir então para a resolução dessa questão 24, que ela não envolve conta, ela não envolve conta. Para alguns isso pode ser bom, para alguns pode ser ruim, mas enfim, eu vou contar então, porque está envolvido com essa questão, o que é uma reação redox espontânea. Ele pergunta quais dessas reações aqui, de A até E, é espontânea. Para você saber qual é a espontânea, é muito simples, e eu vou explicar daqui a pouco. Segura aí. Mas antes, eu vou explicar o que é uma reação espontânea, uma reação redox espontânea. Então, acompanha comigo, hein? Você vai precisar de bastante abstração. Então, imagina a que é uma reação acontecendo. O que é uma reação redox? É quando ocorre troca de elétrons de um átomo para outro. E, sendo que essa troca de elétrons sempre vai ser direcionada conforme o potencial para aquela molécula, para aquele átomo, na verdade, receber esse elétron. E conforme o potencial do outro átomo de doar esse elétron. Então, ocorre uma troca, né? Uma troca não, uma doação de elétrons. Um átomo doa elétron para o outro. Então, esse átomo que doa elétron para o outro, ele tem que ter uma tendência maior de doar esse elétron para o outro. Senão, o outro fica querendo doar e não tem conversa, né? Então, a gente tem um átomo que quer doar elétrons e o outro que quer receber elétrons. Nesse caso, o que que vai acontecer? Vamos dar um exemplo aqui, nessa reação redox espontânea. A gente tem essas bolas grandes cinzas. Elas estão representando os átomos numa lâmina de zinco. Então, essas bolonas cinzas são átomos de zinco juntos, né? Que formam uma lâmina. Aí, quanto vai ser a reação? Essa lâmina está numa solução com íons de cobre 2+, e eles estão representados nessa imagem com esse símbolo, com essa bolinha azul claro, certo? Os íons de cobre 2+, eles vão receber dois elétrons. Por quê? Porque o potencial para que eles recebam esse elétron é maior. Então, ele vai receber elétron, certo? O cobre 2+, vai receber elétron de quem? Porque o elétron não vem do nada, né? Ele vai receber elétron de quem? Do zinco. Do zinco que está aqui na lâmina. Então, lembra o que eu falei? Um tem que doar e ele tem que receber. Se os dois querem doar, já não ocorre essa reação redox. Um tem que querer doar, um tem que ter um potencial para doar elétrons maior e o outro tem que ter um potencial para receber esse elétron também. Um vai doar e o outro vai receber. Então, quem vai doar aqui nessa reação redox? Quem vai doar é o zinco. E quantos elétrons ele vai doar? Dois elétrons. Ele vai doar para quem? Para o íon cobre 2+. Quando ocorre essa doação de elétrons para o cobre 2+, o que vai formar? Vai ocorrer uma reação química, né? Então, vai ocorrer uma transformação ali. O que vai acontecer? O cobre 2+, que é um íon, vai passar a se tornar um átomo neutro, que é o átomo de cobre. E ele vai mudar a cor. O cobre 2+, ocorreu uma transformação química, mudou a cor. Ele era azulzinho em solução, ele recebeu os dois elétrons do átomo de zinco lá, que está na lâmina de cobre, e vira, vira, se transforma em cobre neutro. Tá? E o zinco que estava aqui na lâmina, o que vai acontecer? Ele perdeu dois elétrons. Ele vai formar o íon zinco 2+. Então, conseguiram entender o que é uma reação redox? Bom, dito isso, como que eu faço para saber quando é espontâneo ou não? Porque essa é a pergunta daqui, né? A gente tem que verificar, é muito simples, gente. A gente tem que verificar o valor do potencial, potencial de redução. O que é redução? Redução é receber... Fique sem isso, gente. O que é redução? É receber elétron. Sempre. Tá? Redução é sempre receber elétron. Como recebe elétron, é a tendência, né? De um átomo receber elétron, por exemplo, no caso aqui, a gente viu o cobre 2+, a tendência dele receber elétron é medida por um potencial. Quando a gente tem potencial para natação, ou potencial para corrida, a gente quer dizer, dá uma ideia de que está preparado para aquilo, né? Que tem grande tendência de fazer aquilo. Bem, então, o potencial de redução é isso. Então, quanto maior o potencial de redução, qual é a tendência? Maior a tendência de reduzir, ou seja, de receber elétron, certo? Então, fica simples. É só a gente verificar dos potenciais aqui, qual que é o maior. Porque daí, qual que é o maior vai significar que realmente vai ocorrer a reação de redução. Ou seja, o íon vai receber elétron e formar o átomo neutro. Então, a gente vai analisar alternativa por alternativa e identificar qual a espécie tem o maior potencial de redução. Aquele que tiver o maior potencial de redução é o que vai receber elétron para formar o átomo neutro. O que é neutro? Sem carga, tá? Sem aquele 2+, ou mais 3. Bom, chumbo 2+, e prata. Qual que tem o maior potencial de redução? Aqui. O chumbo 2+, está aqui. O potencial dele de redução é menos 0,13. E o da prata? O potencial de redução da prata é mais 0,80. Quem tem a tendência de reduzir aqui? O chumbo 2+, ou a prata mais 1? Qual que é o maior potencial de redução? É o da prata mais 1, certo? Então, ela vai reduzir e formar a prata 0. Tá formando prata 0 aqui? Não, tá formando prata mais 1, que é a G mais 1. Então, não é essa alternativa. Vamos analisar a outra. Mg, vamos olhar o Mg, tá aqui. E o Al mais 3, Al mais 3 tá aqui. Qual que tem a tendência de receber elétrons? Qual que tem o maior potencial de redução? Qual que é o maior? Menos 2,34 ou menos 1,67? É só imaginar a régua, né? O 0. O menos 1,67 tá mais próximo do 0. E o menos 2,34 tá mais afastado do 0. Então, qual que é o maior? É o menos 1,67. Ou seja, o Al mais 3 tem a tendência de receber elétrons e formar o... É, tá errado aqui, ó. É Al, 0, tá? Então, forma Al, 0 aqui? Forma, ó. É o Al sem carga, é o neutro. Beleza, pode ser essa alternativa. Vamos para a letra C. Na letra C, a gente tem o chumbo e o Mg mais 2. Pb, que é chumbo. Vamos ver onde ele está. Pb tá aqui. Pb e o Mg mais 2. Mg mais 2 está aqui. Qual que tem o maior potencial de redução? Qual que é maior? Menos 2,34 ou menos 0,13? Lembra lá da régua, qual que tá mais próximo do 0? É o menos 0,13. Então, vai formar o Pb, 0, o Pb neutro. Vamos ver se forma mesmo? Não, tá formando o Pb mais 2. Então, não é essa alternativa. Então, ainda estamos com a B. Vamos para a letra D. Al mais 3 e Ag. Al mais 3 está aqui. O Ag está aqui. Vamos ver qual que tem o maior potencial para reduzir? É só olhar qual que tem o maior potencial de redução. Menos 1,67 mais 80. Esse fica fácil, né? Mais 80 é o maior. Então, a tendência é formar a prata neutra. Ag. Está formando prata neutra aqui? Não. Então, não é. Letra E. Última. Agora, eu tiro o tema. Ou é essa ou é a letra B. Vamos lá. Bi. Bismuto. Mais 3. E prata. Bismuto está aqui, ó. E prata está aqui. Qual que tem o maior potencial de redução? É mais 80 ou mais 21 que é maior? É mais 80. Ou seja, eu formo a prata zero. Está formando prata zero? Não. Então, ficamos com a letra B. É a letra B de bola. Conseguiram entender? Então, se vocês conseguiram entender, deixem aqui nos comentários. Eu quero saber. Mesmo se vocês... Se você não conseguiu entender, deixem nos comentários o que você não conseguiu entender. Qual que é a sua dificuldade. Se você gostou desse vídeo, curte para me ajudar. Porque isso me motiva. Isso me motiva a produzir mais vídeos, mais conteúdo legal para vocês estudarem. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Clica no sininho para receber as minhas notificações de novos vídeos. E, mais uma vez, se você não está na minha lista fechada, acessa quimicaparaconcursos.com.br barra técnico de operação, que eu posso te ajudar com química. Não fique com dúvidas em química. Se você possui dificuldade, se você teve um sino médio fraco em química, você pode contar comigo que, mesmo à distância, eu consigo te ajudar. Beleza? Então, ficamos por aqui hoje. Amanhã, firme e forte. Às oito da noite, eu posto um novo vídeo para vocês de resolução de provas passadas do cargo de técnico de operação júnior. Beleza? Tchau. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.